Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão BS2 acabou de chegar até que enfim o meu cartão BS2 chegou e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje vocês ouviram a vinheta do canal, agora vamos ver como foi que chegou meu cartão BS2 Digital Hub então veio nesse envelope aqui dentro, eu abri logicamente esse envelope aqui, legal as boas-vindas que eles me mandaram veio esse encarte aqui escrito BS2, olá agora você é bs2.com vamos abrir, vamos abrir o envelope e olha o que tem dentro o meu cartão BS2 e alguns mimos que eles mandaram achei muito, todo banco digital quando lança mimos eu acho muito legal porque atrai e conquista novos clientes então esse daqui é o novo cartão BS2 Digital atrás dele eu posso mostrar para vocês se não tem nada que interfere aqui atrás do cartão então está aqui todos os contatos onde eu posso sacar nos caixas 24 horas a rede plus, caso queira viajar internacional eu utilizo na modalidade de débito aqui vem o meu nome, agência 1 e a conta está aqui do lado o número do cartão, código de segurança, tudo na frente o cartão bonito por sinal também sabe o que veio mais? esses mimos aqui então veio aqui, esse é o cartão BS2 débito aí eu posso arrancar esses adesivos então BS2 dinheiro, BS2 saque um joinha, uma luz, um globinho e os sinais aqui do BS2 atrás do encarte, assim legal, não é legal? eu gostei, não estou me pagando nada de graça, estou fazendo um merchan aqui para eles olha o que veio também aqui agora eu vou falar eles copiaram do meu canal os membros do canal estão recebendo em primeira mão esse porta cartão de celular então eu sei que é porque eu mandei fazer para o pessoal membro do meu canal então aqui está o encarte deles está vendo aqui? dentro eu coloco o cartão dentro aqui eu coloco o cartão está vendo? coloquei o cartão e atrás do celular está vendo aqui? atrás do celular eu colo e vai ficar assim está vendo? deu para vocês verem? então, para os membros do canal eu fiz também do alta renda que é um desse daqui preto então os nossos membros irão receber um desse daqui atrás vem a cola 3M que não vai desgrudar então você vai ficar com isso daqui colado não sei se é mera coincidência mas o nosso canal é esse daqui preto bonitão por sinal também os nossos membros irão receber do canal de presente e o BS2 mandou para os seus clientes também esse porta cartão de celular você vai pegar aqui atrás e o cartão aqui como eu mostrei para vocês algumas coisas da conta digital acompanhe comigo na tela do vídeo então o meu cartão chegou do BS2 e a tela principal que vocês estão vendo no celular é essa que mostra a conta corrente saldo disponível banco 218 agência 001 e no da conta aí tem conta investimento por enquanto não está disponível nessa conta investimento eu estou testando já mais de um mês essa conta no sistema beta alguns de vocês já receberam o convite para poder testar também aí tem para você cartão BS2 você clica nesse botão cartão BS2 e desbloqueia assim que receber o seu cartão para desbloquear basta você digitar o número do cartão o seu nome completo a data de validade do cartão e o código de segurança e você vai criar uma senha de 4 números para o cartão o cartão virtual é disponível imediatamente a conta aberta tá bom? e para você receber esse cartão você precisa fazer um depósito de R$100 e esses R$100 fica disponível na conta para você usar da maneira que você quer você pode ver transferência você pode fazer saque nos cartões 24 horas e usar na modalidade débito para compras tá bom? para fazer um depósito via boleto o máximo é de R$3.000 e pode cair em até dois dias úteis tá bom? você pode emitir boletos quando você quiser e pode gerar o cartão virtual assim que a conta é aberta você pode fazer pagamentos de boletos de contas através do código leitor de código de barras ou digitando o código no menu você tem a opção de estratos acompanhar seus estratos pagar contas transferir dinheiro para qualquer tipo de conta via TED via DOC depositar olhar o seu cartão débito e virtual ver os boletos e meus agendamentos bom? por enquanto não está disponível investimentos e outros produtos na conta pois é uma conta que nós estamos testando muitos já estão recebendo e eu vejo aí uma bela de uma conta por sinal também digital e a novidade é que teremos um ano de isenção grátis para transferência para boletos tá? e até o cartão é gratuito porque esses cem reais que nós depositamos na conta é apenas para receber o cartão e receber o cartão você utiliza cem reais da forma que você quer tá bom? é só para poder põe cem reais lá depois chegou o cartão pode sacar se quiser e transferir tá bom? eu já testei a conta não tive nenhum problema até agora então estou falando para vocês que há mais de um mês eu testo essa conta digital não tive nenhum problema tá? falei com o chat hoje com eles muito rápido muito fácil tá? e eu estava falando do cartão que ele estava recebendo e hoje o cartão já estava em trânsito e acabei de receber falei deixa eu fazer o vídeo para mostrar para o pessoal do canal que está me aguardando sobre essa matéria aí tá bom? então eu quis trazer esse vídeo para vocês em primeira mão sobre o meu cartão BS2 Digital vamos para os abraços então? gente eu dou um abraço aqui para o meu amigo Abrelas Nativas Abelhas 100 quero dar um abraço para a filhinha Josiane né? para o meu amigo aí Abrelas Nativas e para a sua filhinha Josiane segundo ele ela não perde um vídeo do canal tá sempre ligadinha assistindo o nosso canal minha querida Josiane para o seu pai para a sua mãe para toda a sua família um grande abraço tá bom? o pessoal aí de Salvador ligadinhos no nosso canal aguardando esse vídeo também um grande abraço para todos vocês para o pessoal do grupo BS2 Hub um grande abraço para todos vocês também o pessoal aí de Fortaleza Manaus Carapicuí aqui em São Paulo Barueri um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau